Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val Gomes, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo aula, vou fazer com vocês o passo a passo deste lindo tapete oval. Esse tapete, ele faz parte do jogo de banheiro oval Lily. Este é o tapete frente da pia. Na confecção desta peça, eu utilizei barbante número 6 bege e barbante número 6 laranja. Neste vídeo aula, nós vamos utilizar as mesmas cores. Uma agulha para crochê 3,5, uma tesoura para cortes dos fios. Se você for fazer o seu jogo com barbante número 8, utilize a agulha para crochê número 4, ok? As dicas de como fazer os aumentos ou diminuições desta peça, eu deixo para vocês no decorrer deste vídeo. E na descrição deste vídeo também, vou deixar para vocês a quantidade do material utilizado para fazer apenas o tapete frente da pia e a quantidade utilizada para fazer o jogo de banheiro completo com 3 peças, certo? Desde já, sou grata a você que é inscrito aqui no canal e tem assistido e compartilhado nossos vídeos. Quero convidar você que ainda não é inscrito a inscrever-se. E ao inscrever-se, ative o sininho de notificações que está logo ao lado da opção inscrever-se em todas, para que você seja notificado de primeira mão a todas as novidades postadas aqui no canal. Espero que você goste deste passo a passo e tenha um bom aproveitamento deste vídeo-aula. Vamos ao passo a passo? Inicio com 19 correntes. Procure não fazer as correntes muito apertadas, para não dificultar depois na hora de fazermos os pontos altos. Então, fiz uma, duas, três. Concluídas as 19 correntes, vou descartar essa linha aqui da agulha e voltar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar o dedo. Dou uma laçada, introduz a agulha. Faço um ponto alto. Com as quatro correntinhas que eu voltei, eu concluí aqui já o segundo ponto alto. Se você não quiser um ponto alto muito alugado, porque o seu ponto é soltinho, você pode iniciar com apenas 18 correntes e voltar aqui três correntinhas e na quarta fazer um ponto alto, ok? Sigo construindo um ponto alto para cada corrente, e vou ficar com um total de 16 pontos altos. Estou no décimo quinto, dou uma laçada, venho aqui no ponto inicial, introduzo a agulha, laço o fio. Faço um ponto alto, formando o décimo sexto ponto alto. Para iniciar a próxima volta, subo duas correntes. Se você tiver um ponto muito apertado e desejar, pode fazer três correntinhas. Viro, dou uma laçada, vou para o próximo ponto alto, construo um ponto alto. Nos próximos dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, formando um bloco de quatro pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Agora, venho aqui, conto um, dois, três, quatro, e entre este ponto e o próximo, eu introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Agora, novamente, uma, duas, três, quatro correntes. Pulo um, dois, três, quatro, e no próximo, construo um ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. Então, iniciei com um bloco de quatro pontos altos. Sendo ponto alto sobre ponto alto, e finalizo com um bloco de quatro pontos altos. Aqui, na última correntinha, introduzo a agulha, faço o último ponto alto. Ficou assim, ó. Subo duas correntes para iniciar a próxima volta. Estamos na terceira carreira. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui nessas quatro correntinhas, faço um ponto baixo. No próximo espaço de correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pulo o primeiro e o segundo. No terceiro ponto alto, construo um ponto alto. No último ponto alto, na última correntinha. Se você fez o ponto alto com três correntes, na terceira. No meu caso, eu fiz com duas correntinhas, estou pegando a segunda correntinha. Olha, ficou assim, ó. Um, dois, três espaços de quatro correntes. Dois pontos baixos, e no início e no final, com broquinhos de dois pontos altos. Subo duas correntes, se preferir, pode construir três correntes. Viro sobre o segundo ponto, um ponto alto. No espaço de correntes, construo dois pontos altos, formando um broco de quatro pontos altos. Olha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo para o próximo espaço de quatro correntes, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. No próximo e último espacinho, construo aqui dois pontos altos. E sobre cada ponto alto, um ponto alto. No último ponto, aqui na correntinha, um ponto alto. Então, iniciei com um broco de quatro pontos altos, fiz quatro correntes, um ponto baixo no espaço de correntes do meio, quatro correntes, e finalizei com quatro pontos altos. Subo duas correntes, viro, construo ponto alto sobre ponto alto. Formando um broco de quatro pontos altos. E no espaço de quatro correntes, construo quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Sem fazer correntinhas, pulo para o próximo espaço de correntes, construo mais quatro pontos altos. E sobre cada ponto alto, um ponto alto. Ficando novamente com um total de dezesseis pontos altos. Como fiz aqui o meu ponto com duas correntes, na segunda correntinha, faço o meu último ponto alto. Ok? Olha, ficou assim, ó. A cada desenho construído, pessoal, no meu ponto, trabalhando com o barbante número seis, eu fico com... Sete centímetros de comprimento, trabalhando com a primeira carreira de pontos altos e finalizando com a carreira de pontos altos, certo? Então, agora eu vou repetir esse padrão que eu fiz aqui. Inicio com duas correntes, vou só dar o início aqui para ganharmos tempo no vídeo. Viro. Construo ponto alto sobre ponto alto, formando um broco de quatro pontos altos. Quatro correntes, vou novamente repetir o padrão que eu fiz aqui, ó. Pulo um, dois, três, quatro. Aqui nesse espacinho, um ponto baixo. Quatro correntes. Pulo um, dois, três, quatro. No próximo, um ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos trabalhar com esse padrão até completar cinco... Quadrados ou desenhos. Como este que eu acabei de fazer com vocês. Aqui, ó. Dei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, certo? Então, que eu já iniciei novamente este quadradinho aqui, ó. Com uma, já estou na segunda volta. Vou repetir esse padrão por cinco vezes e volto passando pra vocês a quantidade de carreiras que eu fiquei. Então, somente a primeira é que eu concluí as cinco voltas. A partir do segundo desenho, eu já aproveito essa volta, né? Essa carreirinha de pontos altos e construo mais uma, duas, três, quatro. Aí, o segundo, o terceiro desenho, a mesma coisa. A partir da carreira de pontos altos, construo uma, duas, três, quatro. E assim sucessivamente. Nessa tira, pessoal, que é a base do tapete, eu fiquei com a medida de 30 centímetros. Trabalhando com cinco desenhos. No total, de 21 carreiras com o barbante número seis, ok? Se você desejar uma peça menor, é só diminuir a quantidade de desenhos. Se você desejar uma peça maior, é só aumentar a quantidade de desenhos. Para um tapete maior, ou até mesmo para uma passadeira, ok? No primeiro desenho, contando com as cinco carreirinhas, eu consegui uma medida aproximada de sete centímetros. A partir do segundo desenho, eu fui aumentando, a cada desenho, uma medida aproximada de seis centímetros, ok? Um exemplo. Aumentei um desenho, vou ter 36 centímetros. Fiquei com sete desenhos. Vou ter 42 centímetros, certo? Então, cinco desenhos, 30 centímetros de comprimento. Sete desenhos, 42 centímetros de comprimento. E assim sucessivamente. Agora, eu vou cortar o fio, porque eu vou trabalhar aqui com a segunda cor. Não precisa deixar um pedaço muito grande, não. Olha, vou puxar aqui, tá? Deixar esse fio paradinho. Vou começar aqui deste lado, para facilitar a explicação. Você pode iniciar aonde você desejar, tá, pessoal? Eu vou iniciar aqui, faço uma correntinha, volto nesse mesmo espacinho, construo um ponto baixo e uma corrente, formando aqui o primeiro ponto alto. Dou uma puxadinha aqui. Se preferir um ponto alto mais alongado, pode fazer duas correntes após o ponto baixo. Construo mais dois pontos altos. Duas correntes, volto no mesmo espacinho. Construo três pontos altos, formando aqui o meu primeiro canto. Com um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos, ok? Vou orientar você que é iniciante a fazer o acabamento das pontas dos fios, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, vou introduzir aqui dentro de um fio. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos dividir este fio em duas partes iguais. No caso aqui, seis fios, então, divido três em três. Passo apenas três fios aqui por dentro desse fio que eu peguei. Cuidado para não enroscar aqui no fio, tá? Aí, eu faço aqui dois ou três nozinhos, como você preferir. O importante é que fique bem justinho. O primeiro nó não precisa apertar muito. Eu vou fazer três nozinhos. O segundo e o terceiro já bem mais ajustadinho, ok? Aí, venho, corto aqui a pontinha, ó. Ok? Então, esse fio, ele já vai ficar escondidinho aqui atrás. Na medida que vamos trabalhando, se preferir, já pode ir arrematando os fios. Se não, pode deixar para fazer os arremates no final. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo três pontos altos. No próximo, um ponto alto. Nos dois próximos pontos, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. Formando um bloco de três pontos altos. Duas correntes. Aqui no meio, eu vou pular apenas um de cada lado, tá vendo? Então, vou pular apenas esses dois pontos. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto, formando o segundo bloco de três pontos altos. Duas correntes. Agora, eu vou vir aqui, pessoal, ó. Neste ponto aqui, ó. Então, vou pular um, dois, três. Aqui no último ponto, vou construir o leque, ó. Trago essa ponta do fio para cá. Faço três pontos altos. Duas correntes. Mais três pontos altos. Formando... Formando o leque, completando aqui o meu segundo cantinho. Este fio que ficou aqui atrás, nós vamos fazer o acabamento igual orientei vocês com a ponta deste fio. Faço... Faço duas correntes. Agora, pulo uma carreira de pontos altos, dou uma laçada na próxima carreira. Aqui no primeiro ponto alto de travessado, construo três pontos altos. Nós vamos trabalhar com broquinhos de três pontos altos. Nos pontos altos e travessados, pulando sempre uma carreira. Então, duas correntes, pulo uma carreira, na próxima, três pontos altos. Vou adiantar até o próximo canto e volto fazendo com vocês. Então, após o canto, eu construí nove broquinhos de três pontos altos. Fiz duas correntes, aqui no último, espacinho desse ponto alto e travessado, construo um leque... Com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Faço duas correntes, vou pular um, dois, três, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo três, pulo apenas dois, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo, formando o segundo bloco de três pontos altos. Duas correntes. Pulo três, neste ponto alto, construo um leque, formando aqui o meu quarto cantinho. Com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz duas correntes. Agora, repito o padrão que fiz desse lado. Pulo uma carreirinha, na próxima, três pontos altos. Pulo uma, na próxima, três pontos altos, até chegar... Aqui, no primeiro ponto alto. E finalizo na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Cheguei no finalzinho, fiz duas correntes. Aqui, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Vou cortar e arrematar o fio, porque vou voltar a trabalhar com a primeira cor, certo? Então, dou uma puxadinha aqui. Ó, puxo para frente. Levo para trás. E vou fazer o acabamento, ok? Vou deixar para fazer no final. Olha, pessoal, como que ficou a base. Ficou perfeita. Para iniciar a próxima volta, vou vir aqui no meio do leque. Você pode iniciar aonde você desejar. Vou iniciar aqui aonde eu finalizei. Vou buscar o fio. Faço uma corrente. Volto no mesmo espacinho, ó, segurando as duas pontas aqui, pessoal, ó. Busco o fio. Faço um ponto baixo. Mais uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Se preferir, pode iniciar com um ponto baixo e duas correntinhas, ok? Construo mais três pontos altos, ficando aqui com um broquinho de quatro pontos altos. Olha. As pontas dos fios, depois, vamos arrematar da forma que já orientei você. Faço duas correntes. No espaço de correntes, quatro pontos altos. Sigo construindo duas correntes e bloquinhos de quatro pontos altos no espaço de correntinhas, até chegar no próximo canto. Ficando com um total de cinco blocos de quatro pontos altos. Olha, ficou assim. Faço duas correntes. Viro. Agora, nos espaços de duas correntinhas, vou trabalhar com leques de dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Até o próximo canto, só que não vou fazer corrente de separação entre um leque e outro. Então, já pulo para o próximo espaço e construo o segundo leque. Quando chegar no próximo canto. Olha. Quando chegar aqui no próximo canto. Repito o padrão que eu fiz aqui nesta ponta. Brocos de quatro pontos altos nos espaços de duas correntes. E no próximo canto, broquinho de quatro pontos altos. Aí, faço duas correntinhas. E repito o padrão nesta outra lateral da parte maior. Leques com dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Sem correntinhas de separação entre um leque e outro. Ok? Vou dar uma adiantada. Quando chegar aqui nesse canto, volto fazendo este cantinho aqui com você. Então, fiquei com um total, a partir deste canto, de dez leques. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. No próximo canto, faço o broco de quatro pontos altos. Agora, é só seguir construindo broquinhos de quatro pontos altos até esse canto. E repetir o padrão nesta outra lateral de nove leques sem espaços de correntinha entre um leque e outro. Cheguei no finalzinho da carreira, seguindo orientações, passei pra vocês aqui no primeiro ponto alto. Na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo. Olha como que ficou as pontas. Com um, dois, três, quatro, cinco brocos de quatro pontos altos. E nas laterais do comprimento, três, seis, nove, dez leques de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Onde finalizei, subo três correntes, formando o primeiro ponto alto. Eu vou fazer só com duas, tá, pessoal? Mas, se preferir, pode subir três correntinhas. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. No último ponto alto, vou fazer um aumento. Então, sobre este mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Na carreira anterior, construí quatro. Nesta volta, nos broquinhos de quatro pontos altos, vou ficar com cinco pontos altos. Faço duas correntes, pulo para o próximo ponto alto. Os aumentos serão feitos sempre no último ponto alto, tá? E todos os broquinhos. Vou fazer mais vezes com vocês, depois vou dar uma adiantada. Então, aqui fiz quatro, agora faço um aumento. Mais um ponto alto sobre o mesmo ponto alto. Olha, concluí aqui os cinco brocos. Faço duas correntes. Vou seguir construindo leque sobre leque, sem nenhuma corrente de separação. Se ao construir, pessoal, as carreiras de leque sobre leque, seu ponto for muito solto, e você perceber que está ficando embabado, você tem a opção de, ao invés de você construir duas correntinhas aqui no meio, você fazer uma corrente só, tá? Pra não soltar muito, ok? Como o meu ponto não é muito solto, eu vou seguir construindo dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Quando for passar para o próximo leque, não faço corrente de separação, ok? E aí, quando chegar na outra ponta, repito o padrão de cinco pontos altos. Sempre fazendo o aumento no último ponto alto de cada broco. E aí, quando chegar na outra ponta, repito o padrão de cinco pontos altos, eu vou seguir construindo dois pontos altos. Ok? Como fizemos nessa ponta. Vou dar uma adiantada e volto para concluir a volta com vocês. Cheguei no final da carreira, na primeira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo. Bom, em todas as carreiras, eu vou iniciar com duas correntes. Como já disse, se preferir, pode iniciar com três correntinhas, ok? Pra fazer o primeiro ponto alto. E vou finalizar aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo. Nós vamos construir um total de seis carreiras de brocos de pontos altos. Nesta primeira volta, eu fiquei com quatro pontos, na segunda, cinco, na terceira, seis, na quarta, sete, na quinta, oito. Vou concluir a sexta volta com nove pontos altos. Sempre iniciando aqui com duas ou três correntes e finalizando a carreira na última correntinha do primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo, ok? Vou fazer somente esse primeiro broco aqui de pontos altos com vocês. Lembrando, onde estou fazendo o aumento, aqui no último ponto alto, construo dois pontos altos. Então, fiquei com três, seis pontos altos. Duas correntes, pulo para o próximo, broco de pontos altos, um ponto alto, ok? Então, aqui nas pontas, entre um leque e outro que estou formando, eu estou fazendo duas correntinhas de separação e vou fazer em todas as voltas, somente nas pontas. Na parte reta, que é a parte maior do comprimento, entre um lequinho de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, eu não faço correntinha de separação. Então, vou adiantar, quando chegar no final da sexta carreira, volto para concluir a volta com vocês. Seguindo orientações que passei pra vocês, eu concluí a sexta carreira. Finalizei aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou puxar aqui para cima, para depois fazer os arremates, tá? Então, antes de fazer o arremate, eu vou levar esse fio para trás, porque eu vou deixar pra fazer o arremate no final. Para ganharmos tempo no vídeo, se você preferir, já pode fazer o arremate deste fio. Vou trabalhar novamente com a segunda cor. Vou construir uma volta de blocos de três pontos altos. Aqui, onde eu construí o último leque, antes de fazer o leque de pontos altos, eu vou buscar este fio. Faço uma corrente, volto nesse mesmo lugarzinho. Faço um ponto baixo e uma corrente. Se preferir, pode fazer um ponto baixo e duas correntes, para ficar um ponto alto mais alongado. Nesse mesmo espacinho, construo mais dois pontos altos, formando um bloco de três pontos altos. Dois, duas correntes, pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. No próximo, construo dois pontos altos sobre este mesmo ponto alto. Formei o segundo bloco de três pontos altos. Dois, duas correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Em todos os leques de pontos altos, vou trabalhar com este padrão. Pulo dois, no próximo, um, no próximo, dois. Pulo dois, no próximo, um, no próximo, dois. Faço duas correntes e nos espaços de duas correntinhas, construo blocos de três pontos altos. Vou iniciar mais um bloco aqui com vocês. Duas correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Duas correntes, pulo dois, no próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Duas correntes, no espaço de correntes, três pontos altos. Eu vou adiantar, seguindo com este padrão, até o último bloco de pontos altos. Olha, como vai ficando. E volto para continuar com vocês, quando eu chegar aqui nesse leque. Olha, eu construí aqui no espaço de correntes entre o bloco dos pontos altos e o leque, o bloquinho de três pontos altos. Fiz duas correntes, no espaço de correntes, no espaço de duas correntes do leque, construo três pontos altos. Observe que aqui, quando eu concluí o último bloco de três pontos altos da parte oval, nesse espaço de correntes, eu deixei duas correntinhas de separação, certo? E vou seguir construindo com duas correntinhas de separação. Somente na carreira que eu construí aqui, ó, leque sobre leque, que eu não fiz a correntinha. Mas, nesta volta, por toda a carreira, eu vou construir duas correntes de separação. Então, sigo construindo. Duas correntes, três pontos altos. Quando chegar na outra ponta, repito o padrão que fiz nesta ponta. Trabalhando com broquinhos de três pontos altos, e quando chegar na outra lateral, faço brocos de três pontos altos nos espaços de duas correntes do leque. Eu vou adiantar a minha volta, volto para finalizar a carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, fiz o último bloquinho de três pontos altos sobre o leque, duas correntes. Finalizo aqui na última correntinha com um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Eu vou deixar para fazer o arremate no final. Puxo o fio, conduzo para trás, para ganharmos tempo aqui no vídeo. Aqui, pessoal. A próxima volta, vou voltar a trabalhar com o naranja. Onde finalizei, ao lado. Faço uma correntinha. Volto no mesmo espaço. Construo um ponto baixo e uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Como já disse, se preferir um ponto alto mais alongado, pode fazer um ponto alto e duas correntinhas. Como já disse, se preferir um ponto alto mais alongado, você pode iniciar aqui com um ponto baixo e duas correntinhas. Construo mais dois pontos altos, formando o primeiro bloco de três pontos altos. Nesta volta, é uma repetição da carreira anterior. Por toda a volta, vou construir bloquinhos de três pontos altos nos espaços de duas correntes, separados por duas correntinhas. Então, faço duas correntes, no espaço de correntes, três pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço, três pontos altos. Cheguei no final da carreira, construí o último bloco de três pontos altos. Venho aqui na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar e arrematar o fio, porque eu vou voltar a trabalhar com o barbante beige. Eu vou só fazer como já estou fazendo nas demais carreiras, conduzindo este fio para trás. E vou... Iniciar agora a próxima volta, construindo uma carreira de leques. Então, vou laçar aqui o fio, olha, onde finalizei. Você pode começar aonde você desejar, tá, pessoal? Eu vou começar aqui, ó. Tá vendo esse bloquinho entre o leque de dois pontos altos e o leque de pontos altos. Neste espacinho de correntes. Laço o fio, faço uma correntinha. Ó, dou uma puxadinha, seguro aqui o fio, volto no mesmo espaço, construo um ponto baixo e uma corrente. Se preferir um ponto alto mais alongado, construa duas correntinhas. Volto no mesmo espaço, construo mais um ponto alto. Duas correntes. Vou puxando aqui os fios. No mesmo espaço, dois pontos altos. Deixa eu voltar aqui. Soltou. Nesta volta, entre um leque e outro, eu não vou fazer correntinha de separação. Então, sigo com esse padrão por toda a carreira, somente construindo dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos nos espaços de duas correntinhas. Como não tem segredo, pessoal, vou dar uma adiantada e volto para concluir a carreira com vocês. Cheguei no final da carreira, fiz duas correntes. Na correntinha do primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Como vou deixar para fazer os arremates no final, vou apenas conduzir o meu fio aqui para trás. As carreiras de bloquinho de três pontos altos, nas duas carreiras, fiquei com um total de 52 blocos e três pontos altos. E nesta carreira de leques, fiquei com 52 leques de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, vamos fazer as últimas voltas com o barbante laranja. Onde finalizei? Se você preferir iniciar com um nozinho, tá, pessoal? Também pode. Vou iniciar aqui, ó, buscando o fio. Como estou iniciando todas as voltas. Faço uma corrente. Volto no mesmo espacinho, introduzo a agulha. Um ponto baixo, mais uma corrente. Como já disse, se preferir, pode iniciar com um ponto baixo e duas correntinhas. Construo mais dois pontos altos, formando o primeiro broco de três pontos altos. Duas correntes. E vou seguir construindo, no meio de cada leque, bloquinhos de três pontos altos, separados por duas correntes. Como fiz nesta volta com o barbante laranja. Duas correntes, pulo para o próximo leque, no meio do leque, três pontos altos. Como não tem segredo, vou adiantar a carreira, volto para concluir a volta com vocês. Cheguei no final da carreira, fiz o último broco, duas correntes. No primeiro ponto alto, introduzo a agulha, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Caminho com um ponto baixíssimo, nos próximos dois pontos altos. E no espaço de correntes, faço um ponto baixo e uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Se preferir, pode fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Construo mais três pontos altos, ficando com um total de quatro pontos altos. Subo uma, duas, três correntes, volto aqui, pegando essas duas linhas. Dou uma laçada, faço um ponto baixo, formando um picô. Laço o fio, volto no mesmo lugarzinho, construo quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço uma corrente, pulo o broco de três pontos altos, no próximo espaço, um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo o broco, no próximo espaço, repito o leque com quatro pontos altos. Subo três correntes, volto pegando aqui as duas linhas, faço um ponto baixo, formando o picô. Vou, volto no mesmo espaço de correntes, completo o leque com mais quatro pontos altos. Vou trabalhar com esse padrão por toda a volta da carreira. Como não tem segredo, vou dar uma adiantada e volto para concluir a carreira com vocês. Vou fazer aqui uma corrente, prender o leque aqui com um ponto baixo. Olha, entre um leque e outro, eu vou ficar com uma corrente, um ponto baixo e uma correntinha, certo? Vou fazer os meus e já volto. Seguindo orientações que passei para vocês, construí aqui o último leque. Uma corrente, um ponto baixo, uma correntinha, finalizo aqui no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Corto e vou fazer o arremate do fio. Então, só vou puxar aqui, conduzir este fio para trás. Então, eu puxo aqui pela frente, volto para trás e faço o acabamento como já orientei vocês, dividindo o fio em partes iguais. Se estiver trabalhando com o fio número oito, divida de quatro em quatro, como estou trabalhando com seis, vou dividir de três em três, fazer três nozinhos e cortar as pontinhas, certo? Está pronto o nosso tapete, deixa eu mostrar para você como ele ficou. O seu trabalho tem que ficar assim, tá, pessoal? Bem assentado, não pode ficar virando para cima e nem repuxado. Essa receita, se você não apertar muito os seus pontos, ela é precisa. O trabalho, você coloca assim, fica mesmo bem assentadinho. Caso você tenha o ponto muito apertadinho e quiser trabalhar aqui com cinco pontos altos de um lado, um picô e cinco pontos altos, também pode. Ou, se preferir, faça duas correntinhas aqui de separação na parte oval para dar uma soltadinha, se você perceber que começa a querer virar para cima, ok? Para vocês, isto é, se o seu ponto for muito apertado, tá, pessoal? Se não, não é necessário. No próximo vídeo, vou trazer para vocês o passo a passo da tampa do vaso. Até o próximo vídeo aula. Tchau. 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 Tchau.